Sai da frente Hoje aqui nessa balada Quem vai cantar é o Beto Puxa o fole e sanfoneiro Cole aí o sentimento Hoje aqui nessa balada Quem vai cantar é o Beto É o Beto, você Canta na vaquejada É o Beto, você Derrubando a boiada É o Beto, você Canta na vaquejada É o Beto, você Derrubando a boiada É o Beto, você Canta na vaquejada É o Beto, você Derrubando a boiada É o Beto, você Canta na vaquejada É o Beto, você Derrubando a boiada Sai da frente Eu tô sem freio Eu vou descer na banguela Vou andar na contramão No som do piseu No som do piseu Pra estremecer no chão Puxa o fole e sanfoneiro Cole aí o sentimento Hoje aqui nessa balada Quem vai cantar é o Beto Puxa o fole e sanfoneiro Cole aí o sentimento Hoje aqui nessa balada Quem vai cantar é o Beto Eu vou descer Cantando a vaquejada Eu vou descer Derrubando a boiada Eu vou descer Cantando a vaquejada É o Beto, você Eu vou descer O que você Pega o bando a boiada É o bem forte